Vamos para a capital agora? Vamos para Campo Grande? Vamos ao vivo com a Ingrid Rocha, que tem informações para a gente, direto da capital, Ingrid. E quais são as informações hoje? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para toda a sua audiência. Bom, Ana, ontem nós tivemos a primeira sessão da semana na Câmara dos Vereadores aqui de Campo Grande e o projeto aprovado na sessão de ontem é o que busca instituir aqui em Campo Grande seminários, palestras preventivas e divulgação de informações para combater os crimes de informática aqui na capital. A proposta é do vereador João Rocha. O objetivo é que essas ações ocorram em escolas da rede pública aqui de Campo Grande, onde será alertado sobre como isso pode ocorrer e também as consequências desse crime. A aprovação ocorreu em primeira discussão e agora vai para a segunda análise dos vereadores. Inclusive, essa proposta já está na pauta de amanhã, então deve ser votada de amanhã em segunda discussão e se aprovada vai então a sanção do prefeito aqui de Campo Grande. Na Assembleia Legislativa ontem tinham cinco projetos em pauta, mas já no começo da sessão foi retirada uma das propostas. A proposta é a do governo do estado, do poder executivo, que propõe aqui para Mato Grosso do Sul algumas alterações em relação à lei número 1.102 de 1990. Entre as mudanças propostas está a troca do termo funcionários por servidor público, inclusão de doenças graves que dão direito ao afastamento, férias parceladas em duas etapas e a permissão para servidores que trabalham em dois turnos por pelo menos 36 horas semanais de se licenciarem de um dos turnos, caso sejam mães, pais, cônjuges ou tutores de pessoas com deficiência. Então, por enquanto, a proposta foi tirada da votação da CCJ, mas, por enquanto, não está também na sessão de hoje, na pauta de hoje, mas como tem a reunião da CCJ, essa proposta pode ser incluída. Na pauta de ontem ainda foram aprovados aí quatro projetos, entre eles dois do deputado Capitão Contar, um deles propõe adicionar a festa de Nossa Senhora do Carmo, que é realizada no distrito de Forte Coimbra, seja adicionada ao calendário de Mato Grosso do Sul, calendário oficial de eventos aqui de Mato Grosso do Sul. Além disso, outra proposta do deputado também aprovada é que propõe mudanças na lei para tornar o acesso à informação mais fácil ao cidadão. Em discussão única, os parlamentares também aprovaram o projeto que apelida Porto Murtinho de Portal da Rota Bioceânica. Hoje, então, temos somente a sessão da Assembleia Legislativa e amanhã, Câmara e Assembleia.